Salve salve Luminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Recentemente, no dia que eu gravo esse vídeo, lançou a primeira temporada de Castlevania Nocturne, eu assisti tudo, e agora eu pretendo fazer um vídeo teorizando o que pode acontecer nas futuras temporadas, além de dar um pouco da minha opinião sobre o anime, que superou bastante as minhas expectativas. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários para o youtube ver que você gostou e até mesmo comentou do meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Bom, um ponto que eu queria destacar logo de início, é a vilã principal, era bastante grande sem sal e não tem tanta imponência como Drácula tinha, além de seu objetivo ser meio genérico, ela quer cobrir o sol e deixar todos os vampiros andando na rua. Eu achei um propósito meio vazio, muito diferente de Drácula que tinha todo o seu propósito de vingança e sua mente confusa e sem esperança. Vamos ver se ela vai melhorar como vilã na próxima temporada, se isso não acontecer, então Carmilla e Drácula vão ser os melhores vilões até aparecer algum novo. Juche Belmont Juche Belmont apareceu e foi uma surpresa e tanto para mim, eu demorei um pouco para reconhecer ele, mesmo seu cabelo estando quase igual dos jogos. Bom, ele marcou presença nessa temporada, servindo como leve guia para Richter, mas logo a sua função se perdeu e ele saiu de cena. Acredito, na verdade eu espero, que ele vá aparecer numa segunda temporada, seja ajudando Richter ou ensinando algum segredo dos Belmonts para Richter. Também foi legal justo ter falado de Maxime, um personagem bastante esquecido da franquia. Mudanças de lado Na próxima temporada, acredito que vai ter mudanças de lado, tanto boas quanto ruins. A mãe de Maria, Terra, acabou virando uma vampira, então eu acho que ela vai acabar se tornando uma vilã inicialmente. Sabemos que nem todos os vampiros são ruins, mas acredito que como uma vampira iniciante, ela vai acabar sendo mais tentada a cometer atos ruins, além de que os vampiros parecem perder um pouco dos seus sentimentos bondosos. Outra mudança de lado que eu acredito que vai ocorrer, vai ser de Orlox. Ele acabou ajudando o grupo de Richter no final da temporada, mas não se aliou a eles de forma tão definida. Acredito que ele vai se tornar um aliado na próxima temporada, ele tem seus motivos para isso, principalmente por não gostar de Elizabeth, ou a Messias, chame como quiser. E ele gosta bastante de Mizraki, não sei como fala esse nome, então vai sair na tela. Então acredito que vai ser seu motivo para uma aliança com Richter. Isso sendo nosso próximo tópico, Richter vs Orlox. Eu vejo duas possibilidades para essa rivalidade, Richter odeia Orlox e quer matar ele a todo curso por ter matado sua mãe, o que faz sentido, mas por causa de Elizabeth Bathory, essa vingança de Richter vai ter que esperar. Mas uma hora isso vai ter que acontecer, Richter provavelmente vai matar Orlox para ter a sua vingança, mas também outra coisa pode acontecer. Eu vejo, mesmo com muito pouco provável, que Orlox vai se sacrificar por Mizraki, ou algo do tipo, e isso vai acabar impedindo de Richter vingar sua mãe. Eu prefiro talvez uma redenção de Orlox, do que um confronto final entre ele e Richter, mas eu acho que essas duas possibilidades são boas. Também tem a chance de Orlox simplesmente morrer na mão de outro inimigo, mas acho que isso não teria graça. Ele se tornar um aliado mais presente me parece um rumo interessante. Falando em aliado de Belmont, vamos para o nosso próximo tópico. Alucard Alucard aparece nos últimos minutos finais do episódio, salvando Richter e seu grupo das mãos da vampira real de Elizabeth. Eu imaginei que ele iria aparecer, mas o episódio tinha chegado perto do final, e nada dele. Ao menos eu acertei, e ele realmente apareceu. Ele com toda certeza vai ajudar Richter, de forma semelhante ao que acontece nas 4 primeiras temporadas, no caso com Alucard ajudando Trevor. Eu também acho que Alucard pode ensinar alguma magia antiga e poderosa para Richter, já que ele possui todo o conhecimento antigo dos Belmontes, assim como todo o conhecimento antigo do castelo do Drácula, mais os seus próprios anos de experiência com magia. Alucard pode ter uma relação mais diferente com Richter do que ter ele com Trevor, tendo uma relação mais de mestre e aluno, do que uma forte amizade como era com Trevor e Saifa. Acho curioso ver um Alucard mais maduro, como no Sinfo of the Night. Outro fato, é que eu estranho um pouco a nova aparência do Alucard, ele parece totalmente branco, até os cabelos brancos, mas acho que deve ser algo do momento, e deve mudar isso na próxima temporada. Filho de Alucard Aqui pode ser mais loucura minha, mas acredito que Alucard tem um filho. 250 anos se passaram, seu pai era capaz de ter filhos, e ele como meio humano e meio vampiro provavelmente também pode ter filhos. Claro, isso nunca rolou nos jogos, mas eu não vou descartar essa possibilidade. A série vem mudando bastante coisa dos jogos, e meter um filho por Alucard é de boa, já que ele terminou a quarta temporada estando com Greta, então ele talvez tenha um filho ali com uma longevidade maior, que talvez seja velho ou algo do tipo, já que o garoto ia ser 65% humano e 25% vampiro. Relacionamento de Annette e Richter Bom, a Annette agora é outra personagem, totalmente diferente dos jogos. Eu inicialmente estranhei, mas agora eu prefiro ela. Ela não foi uma mudança chata, que nem a Embiid Invencível, as mudanças nela em geral foram para melhor. A história dela é mais profunda, conhecemos mais seus ideais e suas motivações, além de trazer uma carga mais divina, com a sua tal linhagem divina. Richter e Annette começaram a mostrar interesse um para o outro, e isso foi me arrepentindo ao meu ver, porque em um minuto ela estava chamando ele de medroso, mas depois já estava corada com ele. Inicialmente, eu achei que iria ficar com Maria, mas aí eu vi que essa Maria também era muito nova, então Richter fica com Annette, me parece bem legal, e acho que esse relacionamento pode ser tão bom quanto Trevor e Saifa, mas é esperar para ver. Futuro da Saga Finalizando o vídeo, eu acredito que essa série spin-off não vai passar de 3 temporadas, pois não tem muito o que desenvolver. O máximo que poderia fazer, é adaptar algo do Symphony of the Night, mas como sabemos que Drácula está vivo, e até então escondido nesse universo, não tem muito porque ele pirar e querer destruir o mundo de novo. Isso se Drácula não se auto-desconectou do jogo, se é que me entende, quando sua esposa morreu novamente, provavelmente pela idade, já que eu não vejo Drácula transformando ela em vampiro. Mas tem a possibilidade de eles criarem uma nova história, meio como novos vilões. Essa história mesmo não tem quase nada relacionado ao Ronde of Blood, que é o jogo do Richter, então eles já mostraram o potencial de criar novas histórias, e inicialmente achei que essa série poderia cometer alguns erros, e viraram mestres do universo, deixando Richter totalmente de escanteio, mas eles acertaram a mão, e não fizeram muitos erros, então estou ansioso para a próxima temporada, e eu achei essa primeira temporada de Castlevania Nocturne, melhor que a primeira temporada de Castlevania Normal, e quase mesmo nível da segunda temporada. Salve salve, se você gostou do vídeo, deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E você, tem alguma teoria do que pode acontecer na futura temporada de Castlevania Nocturne? Se sim, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ler, e dá um coraçãozinho. Tudo dito, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!